Sejam todos bem-vindos ao canal Que é Análise Hoje estamos aqui com esse garotinho Jeep Compass Série S 2023 Essa versão topo de linha Do SUV médio mais vendido do Brasil O market share desse carro é absurdo 60% do mercado Ou seja, ele vende mais que todos os seus concorrentes juntos E isso tem um motivo Ele é realmente um carro fantástico Há um ano e meio atrás ele recebeu a atualização do conjunto mecânico E como vocês conseguem perceber Ficou muito bem acertado Motorização desse carro T270 1.3 turbo 185 cavalos 27 kg de torque Câmbio automático de 6 velocidades Como todos sabem, esse conjunto mecânico já se envolveu em algumas polêmicas E a gente não vai se furtar a falar sobre elas Muito se diz sobre baixar óleo Muito se diz sobre alguns casos onde teve até que trocar o conjunto mecânico Isso realmente aconteceu, pessoal Lá no início Algumas unidades Não foi algo em quantidade Mas foi devidamente solucionado Agora, já faz algum tempo Foi feita uma atualização de ECU Foi feita uma atualização da parte eletrônica O que controla o motor E a princípio, esse problema, pelo menos por agora Não está mais acontecendo É um motor moderno É um motor que tem injeção direta É um conjunto mecânico extremamente silencioso E comparado com o motor 2.0 anterior O ganho de desempenho, principalmente na cidade Principalmente aquele torque em baixa que você tem do motor turbo Foi realmente espetacular O carro ficou muito mais esperto Ficou de uma certa forma mais econômico Lembrando que esse conjunto mecânico com um carro mais pesado Não é um carro extremamente econômico A gente não vai dizer aqui que Ah, você vai fazer 20 com 1 litro Não vai Mas, eu posso dizer para vocês Comparado com o motor 2.0 Que tinha até então Ele realmente melhorou bastante O outro ponto Talvez um dos pontos altos desse carro É o acabamento premium Tudo que você vê aqui, pessoal Material macio O próprio tabeliê, ele é feito de uma forma mais horizontalizada Isso foi uma mudança do facelift Deixou ele com uma amplitude diferente O que já era muito bom Ficou ainda melhor Sistema de infotempo Eu vou deixar ela desligada a tela por enquanto Depois a gente vai mostrar ela em detalhes para vocês, pessoal Porque ela fica piscando Eu acho que não é muito agradável Você ficar vendo aquela imagem piscando Então, é uma tela de 10 polegadas Tem Android Auto e a ProcarPlay sem fio Você tem conexão pareamento Alex Então você consegue dar comandos para o carro Você consegue dar partida remota Você consegue localizar o veículo aonde ele estiver Na prática, isso inclusive reduz custos de seguro Na questão de suspensão O Compass Série S tem uma calibração mais voltada para o conforto Você tem suspensão independente nas quatro rodas Porém, ele tem uma roda 19 polegadas O perfil é mais baixo Na prática, a suspensão em si é macia Mas o perfil baixo faz com que a absorvição não seja tão grande Se você pegar um buraco Se você pegar um lugar com muita irregularidade Você sente um pouco dentro de cabine Não é desconfortável Não é um carro duro, ele é um carro muito macio Mas o perfil baixo, ele dá uma quebrada Na amortecida da suspensão Com toda certeza Bom pessoal, vamos aproveitar aqui Para fazer um teste do ACC Vamos setar aqui uma passagem um pouquinho maior Ele sempre vai manter uma distância de segurança Essa distância é ajustada em três níveis Se você acabou de comprar o carro Nunca usou um carro com ACC Você pode deixar a distância mais longe Ele antecipa bastante os movimentos Freia de uma forma bem suave Aqui está na distância mínima E mesmo assim os movimentos já são bem tranquilos Mas se você ainda não está acostumado Você pode usar a distância um pouco mais longe Olha que bacana Eu não estou controlando nada aqui Apenas o volante Então se ali na frente os carros pararem Aqui ele para por completo Inclusive ele tem a função stop and go Até três segundos ele volta automaticamente Sem que você precise fazer nenhum comando Olha que bacana Todo esse movimento de frear e de acelerar agora Que o carro vai entrar Então ele está esperando Vai ficar a pista livre Então a partir de agora Ele vai voltar a ganhar velocidade Até 55 Que foi estipulado pela gente Isso aqui é uma tecnologia muito interessante Principalmente quando você vai fazer uma viagem longa Outro ponto interessante Suspensão independente Paralhepipto Coloca qualquer outro carro Da categoria que não tenha suspensão independente Num paralhepipto Para você ver o que acontece Barulho Você vai sentir os trancos aqui Ele copia muito bem as regularidades Traz realmente uma suavidade Muito maior do funcionamento Fora que ele se torna um carro Bem mais seguro Bem mais estável Até porque o SUV por si Ele tem um centro de gravidade mais alto Tendência é de o carro balançar De o carro embarcar um pouco Mas aqui não Calibração que a Jeep fez Ela ficou macia Mas ela não ficou molengona Então você consegue ter um controle absurdo Já vamos dar um kick down aqui nesse início de rodovia Olha pessoal Eu acho que dispensa apresentações Olha que bacana 130 140 Não vamos exagerar Não estamos para brincadeira Vocês percebem que esse aqui é o habitat natural desse carro Muito confortável Estável Um desempenho honesto Você pode colocar 3, 4 pessoas Pode botar a bagagem ali Você vai perceber que o comportamento dinâmico do motor turbo É muito bom Ele é um carro esperto O câmbio trabalha muito bem em conjunto com esse motor Vamos colocar aqui Ó Cinquentinha Vamos dar um kick down de cinquentinha Ó Vocês percebem que a retomada dele ó É muito bacana Trocas rápidas, suaves Sem trancos Então você percebe que a escolha da Jeep com esse conjunto mecânico foi bem acertada Ele tem também o assistente de faixa Ele faz pequenas correções Não é para você andar com o carro de forma semi-autônoma Ele não vai fazer isso para você Não tem a mesma tecnologia do Tesla por exemplo Mas se você por exemplo se distrair Se você soltar aqui ó Você vai perceber que ele vai fazer pequenas correções Ele não tem aquele centralizador de faixa Eu acho que seria interessante se a Jeep atualizasse esse sistema Para manter ele centralizado na faixa Ele faz o ping pong Que não é tão eficiente como por exemplo nos carros da Honda Que ele mantém as faixas mas centraliza também Aqui ele apenas faz o ping pong Mas numa distração já é o suficiente para você evitar um prejuízo maior Vamos reduzir aqui para 100 km por hora Vamos ver aqui o RPM Ó Menos de 2 mil rotações 2 mil rotações praticamente tá pessoal Zero ruído Zero motor invadindo a cabine Aqui você pode conversar normalmente Viajar de uma forma muito mais confortável Você não vai chegar cansado Você não vai chegar estressado Na prática o que você está ouvindo aqui É apenas o asfalto que é bem áspero E o rolar dos pneus O resto pessoal Aqui basicamente isolamento acústico perfeito Uma coisa que eu gosto bastante do Series S Como ele tem a roda 19 Então você tem um perfil mais baixo Ele fica muito gostoso para poder pegar trechos sinuosos Olha que interessante Olha essa suspensão trabalhando Controle de tração e estabilidade Vocês percebem que não é um carro balangador Como diziam os antigos Vocês percebem que ele é um carro assentadinho no chão A gente zerou o consumo desse carro A uns 12, 15 km mais ou menos Ele está marcando 13.4 A gente já deu algumas aceleradas Eu andei boa parte desse tempo Com o ACC ligado a 100 km por hora 13.4 Acredito que ele vai fazer 14,5, 15 km no planinho Andando super de boa Mas esse 13.4 é uma média que provavelmente você vai fazer na maior parte do tempo Se você tiver carregado Se tiver que acelerar um pouquinho mais Melhorou um pouquinho aqui 13.5 Então na prática De 13,5 a 14 km é provável a média que ele vai fazer na rodovia O que comparado com o motor 2.0 aspirado antigo A mudança é da água para o vinho Fora a evolução no desempenho Se você já teve ou já andou em Compass 2.0 Vai perceber que o T270 trouxe muito mais vigor Desempenho, torque em baixa Algo que é realmente fantástico E vamos aproveitar Para fazer nosso testezinho De fora de estrada programado Vocês sabem, vocês gostam né pessoal Vamos lá Parece que a gente está deslizando num tapete Ele copia muito bem as regularidades E a eletrônica mantém o carro sempre acertado Você não leva susto Mesmo você forçando um pouquinho mais A vetorização, o controle de tração e estabilidade Deixa ele sempre estável Tranquilo Ele freia as rodas de forma individual Mantendo ele sempre acertado Sempre alinhadinho Ficou faltando aqui Um item que tem na versão híbrida Que é a câmera 360 Lá fora tem câmera 360 Em alguns modelos Aqui no Brasil ainda não chegou apenas O Forma I tem essa funcionalidade Eu acho que esse carro Já deveria ter recebido A câmera 360 há um bom tempo Tirando isso Acredito que Na questão de comodidade, conforto Não falte mais nada O Compass já é um carro bonito Já é um SUV muito elegante Mas no branco perolizado Chega a ser covardia Ele acaba trazendo um contraste muito bonito Da parte central aqui A grade Junto com o conjunto ótico Que tem máscara negra Aqui full LED Luz alta, luz baixa Temos também a DRL Na parte superior Na verdade O pisca é a lâmpada loja Acabamento em black piano No bigodinho Com o farol auxiliar De perfil A gente percebe que a série S Ela tem as molduras Pintadas na mesma cor Ele fica com uma pegada Um pouco mais esportiva Tem apenas um detalhezinho Preto Na parte de baixo Das portas Esse está com um teto preto Então traz aqui um tom Sobre tom Chave de presença Teto solar panorâmico É um carro Grande Confortável Na traseira O facelift Trouxe uma pequena atualização Da lanterna Há um ano e meio atrás Ele tinha a assinatura Luz de posição Desenhada Aqui Agora Ele ficou com essa linha Mais reta Temos aqui Essa assinatura em LEDs O para-choque Pintado na cor do carro As badges Como deu para perceber São escurecidas Porta-malas Aqui na série S Tem a abertura Automática Se eu não me engano De 22 para 23 Ele perdeu Aquele assinamento Pelo pé Estava presente No lançamento Mas Acabamento premium Pessoal Tampão rígido Inclusive essa parte de baixo Ela é impermeável É o único da categoria Que você pode inverter E levar alguma coisa molhada Aqui Não que você vai jogar água Aqui Dá para levar ali Uma roupa molhada Um tênis Voltando da praia Esse carro Já tem aqui Som assinado Beats Subwoofer Fica aqui atrás Não atrapalha Não invade O espaço Você pega o Taos Quando tinha o subwoofer Fica embaixo Rouba muito espaço Do porta-malas Aqui Está no lugar certo Tem aqui Iluminação Banco bipartido Os ganchinhos 409 litros Não é o maior da categoria Mas Um espaço Suficiente Para fechar É só apertar E ele vai descer Suavemente Não vão achando Que eu vou aliviar Aqui para o Compass Inclusive Olha que interessante Temos banco elétrico Também para o passageiro Vamos botar todo para trás Temos um entre-eixos generoso Vai proporcionar um espaço Suficiente Para levar uma pessoa alta Ali na frente E mesmo assim Com os 78 Quatro dedos Espaço para a cabeça Dois dedos Ele tem o teto solar panorâmico Que acaba roubando Um pouco desse espaço Conforto absurdo Temos tudo aqui Saída de ar traseiro Duas portinhas USB Temos uma tomada De 130V corrente alternada Você consegue por exemplo Conectar um notebook Carregar ele diretamente Tomadinha 12V Mais um encosto de braço Grande e largo Com dois porta-copos Mas se você quiser levar Uma pessoa aqui no meio O túnel central Ele não é muito alto Ele é um pouco largo sim Mas como é um carro largo Tem uma plataforma Bem espaçosa Daria para viajar Com três adultos Com muita tranquilidade Lembrando Que como ele tem Um encosto de braço É um pouco mais firme Não tem o conforto Na parte externa Mas daria para levar Daria para viajar Muito bem Na prática É um carro perfeito Para a família Muitos se perguntam Por que o Jeep Compass É tão respeitado No nosso mercado nacional São pequenos detalhes Que passam despercebidos Mas que fazem toda a diferença Por exemplo Temos aqui revisteiro Dos dois lados Muitos fabricantes Ou tiraram completamente Ou tem apenas Do lado do passageiro É uma coisa boba É uma coisa pequena Mas mostra o respeito Com o cliente Temos aqui O Isofix Ele tem o couro liso Na parte superior Onde tem o contato Com o corpo Um pouco maior Ele é perfurado Lugares quentes Faz toda a diferença Não fica suando Tanto o corpo Que atrás Ele poderia ter Um acabamento Um pouquinho melhor Na porta traseira Ele tem o plástico duro Na parte superior Na frente É todo material macio Mas ele manteve O couro Com as costuras no meio Onde tem o contato Com o corpo Acabamento em black piano A porta traseira Podia ser um pouquinho melhor? Podia Mas ela compensa bastante Aqui na frente Aqui muda de figura Material macio Emborrachado Temos o couro Costuras Tem o couro Onde tem o contato Com o corpo No lugar que é plástico É a parte de baixo Temos dois porta copos Som assinado beats É um SUV Muito confortável Muito bonito E muito bem acabado Algo que eu gosto bastante No Jeep Compass Que não só é um carro espaçoso Mas o acabamento É de primeira qualidade Temos aqui Material macio Temos o couro Temos aqui Um acabamento cromado Dependendo da versão Você pode ter aqui Um rosê Ou esse prata Eu até gosto mais do rosê Mas o prata também Traz um visual Muito interessante Temos os botões físicos Aqui para a parte Do parque assist Do assistente de faixa Control de tração Start stop Ou seja Não precisa ficar acessando A multimídia Com três, quatro cliques Aqui Apertou o botão Ativou a função Está pronto Junto com o console Que é bem funcional também Temos aqui Carregamento por indução Freio de funcionamento eletrônico Com auto hold Quando você para ele Num trânsito Com sinal vermelho Ele para Freia Você pode tirar o pé Do freio E assim que você quiser Andar com o carro novamente É só acelerar Ele volta a andar Normalmente Na prática Na questão de conforto E ergonomia É muito difícil Um carro Um SUV Que consiga chegar próximo Do que você tem aqui O Taos por exemplo Que é um carro muito bacana Mas É tudo plástico duro Na parte superior Tem até um corinho Na porta Mas não na quantidade E na qualidade Que a gente tem aqui No Jeep Compass A Multinídea Você já conhece Ela está presente No Compass Desde o Facelift Tem 10 polegadas Compatível com Android Auto E a Procarplay sem fio Tem pareamento Conexão com Alexa Então na questão de conectividade Você está muito bem servido Mas quando a gente gravou ela Um ano e meio atrás O grafismo era diferente Já era muito bonito Agora Eu percebi que os menus Estão ainda mais elegantes Tem o botão de mídia Tem o botão conforto Para você configurar O ar condicionado Ar automático Digital dual zone E tem também Outro diferencial GPS integrado Enquanto muitos Estão tirando o GPS Volkswagen por exemplo Tirou de praticamente Todos os seus carros A Jeep está mantendo Está no lugar mais afastado Não pega o Waze Não tem internet Você pode navegar Diretamente pelo hardware Da multimídia Temos o botão veículo Aqui você acerta Os parâmetros Alterar idioma Configurar tela Perfil Segurança Data Hora Câmera Travas Ou seja Tudo que você tem Para configurar No seu Jeep Compass Você faz Aqui nessa parte Do menu Na parte superior Temos ali temperatura Do ar condicionado Temos ali Wi-Fi Temperatura externa Horário A parte do rádio Resolução muito boa E o brilho Absurdo Aqui por exemplo Está com três informações Distintas Está com GPS Rádio E também a parte telefone E aqui está com a parte De conforto E rádio Você pode então Setar os quadradinhos Com aquilo que você acha Mais útil Deixa o carro Configurado e personalizado Ao seu gosto Logo abaixo A multimídia Os comandos Tanto da parte de rádio Os comandos analógicos Som assinado Beats E tem também Ar condicionado automático Digital dual zone Então para você Aumentar a temperatura Você usa As setinhas Dos dois lados E se quiser aumentar A intensidade da ventilação É só Colocar aqui para cima E para baixo Tem carregamento Por indução Carrega e detecta rápido E cabe um celular De tamanho grande Emborrachado Não vai ficar sambando Não vai ficar fazendo barulho Quando estiver em um lugar Mais irregular Na prática A ergonomia do console É excelente Aqui no Jeep Compass Vamos fazer nosso Testinho de fogo Vou colocar aqui No modo esporte Vamos ver Quanto que ele faz 0 a 100 Vamos embora Ó 60 80 90 100 km por hora Rápido demais Pessoal Pelo tamanho do carro Mas vamos ver Se freia Jeep Renegade E Jeep Compass São muito bons Nesse aspecto E um pouco disso Não só pela estrutura Mas suspensão independente Não vou me cansar De mencionar E aproveitando que ele está No modo esporte Vamos dar um kick down Aqui Ó Vocês percebem que Na verdade O que ele vai fazer É esticar um pouco mais As marchas Vai trazer um pouco mais De freio motor Porque na prática O comportamento dinâmico dele No modo normal Já é bem interessante Ele fica um pouquinho Mais sensível ao acelerador Mas não chega a mudar Assim que você Perceba Meu mudou de água Para o vinho Você sente que ficou Um pouquinho mais sensível Ao acelerador Mas o desempenho Do carro Fica praticamente A mesma coisa E acaba consumindo Um pouco mais O que não é interessante Pelo menos Na minha opinião Sempre que eu gravo Esse carro Me fazem uma pergunta Bastante peculiar Se dá para usar ele Nos grandes centros Com trânsito mais pesado Posso dizer para vocês Que o Jeep Compass É um carro muito versátil Ó O ACC está funcionando Detecta motos Sinal vermelho né pessoal Vamos ver se ele vai parar Ó Parou De uma forma Muito tranquila Ele tem o stop and go Então aqui ele vai ficar parado Se eu quiser voltar agora É só dar um totózinho No acelerador E ó Ele já volta Automaticamente Ó Vamos setar aqui Ó Ó Voltou Me deu um sustinho Porque ele Estava reconhecendo a moto Mas aqui ele já está No ACC novamente Ele tem as tecnologias Para te auxiliar Tá pessoal Não só o ACC Mas ele tem aqui Detector de ponto cego Ou seja Nos grandes centros Aquelas motos passando Você vai ter uma visibilidade Bem maior Com aviso sonoro Inclusive Parque assist Tem dificuldade É um carro grande Para estacionar Você pode ativar o parque assist Ele vai te auxiliar Ele vai fazer O movimento praticamente completo Então Na prática Ele é um carro grande Sim Ele é um carro Um pouquinho mais complicado Tem que ter um cuidado Um pouco maior Com toda certeza Mas Ele é um carro Que tem muita tecnologia E tem muita segurança Para te auxiliar Na prática Você começa a andar Com o carro Como se ele fosse realmente Um carro muito menor Quero perguntar para você O que achou Do Jeep Compass Série S 2023 Esse é o queridinho do Brasil É um carro Muito interessante O preço Eu vou deixar aí na tela Vocês devem estar vendo Não é barato Não é barato Mas ele é um carro Extremamente completo É um carro Que desvaloriza Muito menos Comparado Com os seus rivais Na prática É um verdadeiro Pãozinho quente O dia que você quiser Vender ele Anunciou Em alguns dias Você já está com o dinheiro Na mão Agradeço a toda a equipe Da Auto Premier Com a senhora Jeep E Ram Aqui de Joinville O telefone está passando Aí na tela Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se não gostou Deixa o seu like Se curtiu o conteúdo E quer receber novos vídeos Se inscreva no canal Assim você ajuda o canal A crescer e mostra Para a gente Que estamos no caminho certo Antes de encerrar Eu quero aqui Pedir para vocês Uma oração Para o Giovanni Que é o gerente Da Auto Premier Ele que abriu as portas Da marca Aqui em Joinville Para mim Desde o início do canal Ele sempre foi Um grande parceiro Ele está fazendo Um tratamento de câncer E eu quero Mandar um abraço Especial para ele E dizer que Vai dar tudo certo Deus está no comando Se vocês puderem Mandar boas vibrações Porque ele está precisando Nesse momento Tenho certeza Que ele vai vencer Essa batalha Que não é fácil Muito obrigado a todos João Carlos falando Falou